Olá caros amigos do YouTube, vocês estão no canal JR Cristais e Pedras Preciosas para iniciar esse vídeo, olha só como está o tempo pessoal marcando aí para cair bastante água né, muito bom mesmo pessoal nesta edição pessoal, o que a gente está mostrando para vocês esta pedra, olha só o tipo dessa pedra pessoal ela tem aqui umas formações tipo uma bolha se não você ainda leva a entender né, que essa pedra foi super aquecida né e começou a se fundir, começou a derreter com plástico pessoal, imagine só essa época né, alguns estúdios indicam que no Brasil não houve vulcão mas houve uma ocorrência de larvas né, lá do interior da terra mas a gente vê aqui que houve né, com certeza né, ocorrência de temperaturas altas né, houve um indício aqui de cristalização aqui pessoal nessa parte né olha só, dá até a lembrança de um sanduíche pessoal se você está assistindo esse vídeo aí ó, deixa o seu comentário aí que que vocês acham dessa pedra né, eu vou estar apresentando aí a minha opinião mas eu desejo a participação de vocês, acerca aqui deste achado então meus caros amigos, olha só o tipo dessa pedra, na minha opinião pessoal, isso aqui pode ter sido a formação os colegas chegaram a dizer que pode ser um meteorito né, que veio do espaço e desceu nessa posição, nesse sentido e como passou pela atmosfera, derreteu e fez esses sinais olha só nesse sentido, então o atrito formou essas bolhas, formando para trás mas na minha opinião eu já estudei sobre os meteoritos, acredite isso aqui pessoal observando aqui alguns vestidos aqui embaixo, eu pude perceber aqui um quartzozinho aqui branco, outros vestiginhos aqui de areia, então aqui eu percebi que esse aqui se trata aqui de um material que foi derretido na época da vulcânica né, mesmo que não foi através do vulcão, mas através de larvas né, que brotavam da terra então formou e onde essa lava passou, saiu juntando, grudando quartzo, areia e vários materiais, como eu posso ver aqui em baixo, aqui é indicativo de quartzo, então essa parte aqui pessoal, avermelhada aqui eu acredito que pode ter sido a larva, nós chamamos da pedra canga, eu vou mostrar aqui para vocês a pedra canga, a pedra canga pessoal, ela possui vários tipos de formações né, podemos dizer variedades de pedra canga, aqui está uma variedade de pedra canga ela é bem porosa pessoal, material bem fininho, você quebra bem vermelhinho dentro, composição ferra, bem avermelhada, aí já tem outra formação da pedra canga pessoal, que assim já mais escura, olha só, ela já é assim, ela é bem mais porosa do que essa aqui, pedra canga, parece um material bem mais fininho, isso aqui já parece que já tem mais um material assim, tipo, nós chamamos aqui de orgulho pessoal, que é isso aqui ó, né, formando isso aqui, olha só, aqui eu já mostro uma pedra canga aqui mais porosa né, bem grossa, aqui temos aqui várias pedras né, quando esse material derretido, onde ela passou, já passou no lugar, onde já havia esse tipo de pedra aqui antes, que são essas aqui, e o material grudou pessoal, essas várias pedrinhas aqui ó, possivelmente na era mesozoica né, alguns, segundo pesquisa aí, diz que há mais, aproximadamente, 200 mil anos, é no mínimo pessoal, o tempo em que houve essa alta temperatura, então pessoal, aqui também temos essa outra pedra aqui que eu achei interessante, peguei para mostrar, bem porosa, isso aqui já é uma mistura pessoal, de vários materiais né, eu percebi que tem um quartzo, tem um pouquinho aqui de material de gorgulho, tudo junto nessa pedra, então, mas voltando aqui para esse material, da pedra canga, que é o material quando estava derretido pessoal, eu entendo que isso aqui, não é nada mais nada menos do que esse material puro, sem ser dessa forma aqui né, isso aqui já grudou em muitos materiais, muitas pedras coladas pessoal, isso aqui eu guardo como uma peça aqui de coleção, porque eu acho muito bonito isso aqui, essas pedrinhas aqui coladas naturalmente na época, da época mesozoica, então, na minha opinião, essa formação aqui pessoal, quando foi derretida a pedra, que ela estava só o líquido, ela não teve contato com areia, nem com quartzo, nem com nada, então, isso aqui é o exemplar dessa rocha magnética né, derretido né, então, teve essa formação, ela estava nessa posição, então, quando ela estava tão quente, ela começou a escorrer, então, essa aqui é a minha, é o que eu acredito que pode ser sido acontecido, agora, se você tem outra opinião pessoal, deixa aí nos comentários, é, e vamos aí enriquecer o canal, trocando conhecimento com o outro, então, fique com Deus pessoal, e até mais, e fique com essa essa linda imagem do céu, nós temos aqui então, vamos lá, 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 vamos lá,